Olá, muito bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula da Disciplina de Metodologia do Ensino das Ginásticas. Hoje, dia 9 de abril, nós temos o imenso prazer de ter a professora Caroline Ruivo. A professora Caroline Ruivo é da Universidade, perdão, da Unicesumar, que é de Maringá. No qual ela ficou com a temática da evolução histórica da ginástica e fundamentos técnicos da ginástica rítmica. Professora, muito obrigado, seja muito bem-vinda. É uma satisfação enorme a sua contribuição com a nossa disciplina, com a nossa universidade, principalmente aqui de tão longe de Maringá. Pode ficar à vontade, professora. Bom dia, professor. Obrigada. Eu que agradeço o convite de estar falando sobre um tema que eu gosto muito, né? Muito obrigada pelo convite. Por nada. Então, vamos começar. Deixa eu compartilhar aqui os meus slides. Então, como o professor falou, vou falar sobre a história da ginástica rítmica e as suas características, certo? Então, antes da gente começar, de fato, a falar sobre a história da ginástica rítmica, né? Muitos autores, eles falam que a história da ginástica em si, ele se confunde com a história da humanidade, né? Por quê? Antigamente, qualquer tipo de exercício, atividade física era considerado ginástica. Então, porque não tinha essa nomenclatura, né? De atividade física, exercício físico, educação física. Então, era tudo considerado ginástica. Mas como hoje a gente vai falar especificamente da ginástica rítmica, então eu vou começar a contar essa história, né? A partir da Idade Moderna. Por quê? A Idade Moderna foi onde ocorreram a sistematização da ginástica, né? A sistematização dessas atividades físicas, desses exercícios físicos que as pessoas praticavam naquela época, né? Então, qual que era o status social da ginástica? Nessa época, nessa sistematização, a ginástica, ela passou a ser vinculada com a medicina e com a disciplina, né? Então, ela passou a ser praticada para melhora, né? Com a preocupação da saúde das pessoas, para que as pessoas fossem mais saudáveis. E também para a educação, né? Ela começou a ser utilizada como uma forma de educar as pessoas. Então, a gente vai ver isso nessa sistematização que eu vou explicar para vocês. Essa sistematização ocorreu a partir de alguns estudiosos das artes cênicas, da dança, da música e da pedagogia. E qual foi o resultado da sistematização? Surgiram, a partir daí, então, quatro escolas. Porque essa sistematização ocorreu em quatro países, né? Ocorreu na Inglaterra, na Alemanha, na França e na Suécia, certo? Então, cada país teve a sua escola. Então, teve a escola, né? Ou método também, muitos autores chamam de método, né? Método inglês, método alemão, método francês e método sueco. Método sueco ou nórdico, né? Porque todos os países ali do Norte, da Europa, fizeram parte desse método. Desses quatro métodos, né? Que surgiram, somente três, na verdade, sim. Todos tiveram uma grande influência na ginástica atual. Mas três deles, que foi o método alemão, francês e sueco, influenciaram diretamente na história da ginástica rítmica. De como ela se tornou, né? De como ela é hoje. Por quê? O método inglês, como está ali no slide, ele valorizava os jogos e esportes. Então, foi na Inglaterra que surgiram os esportes coletivos, alguns esportes individuais, né? Então, esportes coletivos, o futebol, o rugby, o críquete, esporte individual, o tênis, né? Foi muito forte na Inglaterra no início, né? Então, lá foi que criou esse sistema de jogo, né? De pontuação. Até as competições, né? O sistema de competição de uma equipe contra a outra. Porque foi lá que surgiu os clubes, né? Então, as pessoas iam para os clubes para praticar essas modalidades. Aí começou um esporte, aliás, um clube competir contra o outro, né? Então, isso influenciou, né? As competições da ginástica também, mas não foi tão diretamente como as outras. Os outros métodos, tá? Por quê? A forma como era praticada a ginástica, né? Os exercícios nos outros métodos, o tipo de exercício foi que influenciou as características das outras ginásticas, de todas as ginásticas que nós temos hoje. Tá? Então, na Alemanha, eles valorizavam muito os corpos robustos e saudáveis, né? Na França, né? O método francês, ele foi criado mais voltado para a disciplina, né? Mais para a educação. E o método sueco, ou nórdico, ele tinha uma preocupação grande com a saúde física e moral do ser humano, né? Do indivíduo. Então, vamos começar lá falando do método alemão, né? Uma característica muito forte, que não é só do método alemão, mas de todos os métodos, né? Que surgiu na Idade Moderna, é esse caráter nacionalista, patriótico. Então, eles tinham muito isso, né? De criar indivíduos fortes, saudáveis, para a proteção da pátria, tá? Essa é uma característica muito forte em todos os métodos, certo? Então, tinha um caráter nacionalista no método alemão. Então, esse método se baseou nas ciências biológicas, para transformar a ginástica, né? E tinha também uma preocupação com o corpo da mulher, né? Como ele está ali no slide, entre parênteses, por conta da preservação da raça. Então, por que? Isso também, essa preocupação com o corpo da mulher é algo muito forte nos métodos, principalmente alemão, sueco e francês. Por quê? Porque é a mulher que gerava vida. Então, é ela que vai gerar novos indivíduos para a proteção dessa pátria, né? Então, para ela gerar indivíduos fortes e saudáveis, ela precisa estar com a sua saúde em dia, né? Precisa ser uma mulher forte e saudável também, tá? Então, essa é uma preocupação muito forte nessa época, né? E por que que tem esse caráter muito patriótico nacionalista, né? Que eles pensam muito em gerar indivíduos fortes e saudáveis por conta das diversas, não é brigas, né? Mas das questões sociais e políticas que estavam acontecendo, né? Guerras, entre outras, né? Nessa época, certo? Então, o método alemão, ele se iniciou em 1760 com a criação de uma escola chamada Filantropino, que foi criada pelo Beisdor. Eu só vou falar o sobrenome, tá, gente? Porque são nomes muito difíceis de falar, então vou falar só o sobrenome de cada autor. Então, Beisdor, ele criou essa escola a partir das ideias de Jean-Jacques Rousseau, certo? E Gutz Mutz, ele foi um professor dessa escola, dessa escola de ginástica. E a partir da sua prática, Gutz Mutz, ele criou o método natural, né? Uma ginástica natural, que era uma ginástica que se preocupava muito com realizar movimentos mais naturais para o corpo, para que não forçasse o corpo a fazer movimentos que pudessem machucar, né? Então, por isso que ele foi considerado o pai da ginástica pedagógica, né? Porque com esse método, ele também se preocupava com a formação, né? Integral do ser humano, certo? Em contrapartida, veio o Jean, que criou o método mais militarista. Então, ele criou exercícios mais voltados para os militares, né? Para essa formação militar mesmo. E foi nesse método que ele inseriu alguns materiais, alguns aparelhos de grande porte. E que daí esses aparelhos, ao longo dos anos, ao longo da história, eles foram se modificando até chegar na atualidade, que são os aparelhos da ginástica artística, certo? Então, por isso que ele é considerado o pai da ginástica artística. Um outro grande influenciador desse método foi Adolf Spies. Ele continuou o trabalho de Gutz Mutz com a ginástica natural, né? Método natural. Só que ele também começou a dar cursos para o curso de formação para professores, né? E também começou a demonstrar esse método, né? A realizar apresentações desse método, certo? Bom, no método sueco, então, qual que era o objetivo? Era eliminar alguns vícios da sociedade. Então, por exemplo, o alcoolismo, né? Que tá ali no slide. Por quê? Porque eles queriam, né? Mais uma vez, criar indivíduos fortes e saudáveis para a nação, né? Para a produção da pátria, para a defesa da pátria. Então, um importante influenciador desse método foi o Lingue, porque ele dividiu o método, a ginástica em quatro partes, sendo a ginástica pedagógica ou educativa, a ginástica militar, ginástica médica e ortopédica e a ginástica estética. Então, a ginástica pedagógica, ele se preocupava muito com essa formação humana, né? Do ser humano. A ginástica militar era voltada, né? Tinha movimentos mais característicos ao militarismo, né? A ginástica médica se preocupava com a anatomia, né? Com a fisiologia do corpo humano. Então, era uma ginástica mais, que se preocupava com isso, com a saúde e também para a recuperação, né? Do ser humano. Para a recuperação do físico, né? Do ser humano. E a ginástica estética, ela era mais, se preocupava muito com a estética mesmo, né? De ser bonito, de se ver, né? E foi uma modalidade pensada para as mulheres também, né? Junto com a calistenia de Silas, né? Que ele também criou uma calistenia com a ginástica feminina, né? Que tinha uma tendência estética e variada dos gestos da dança. Certo? E no método francês, que se baseou muito no método alemão, né? Nas ideias de Ja, de Gertz-Mutz, ele tinha um caráter moral e patriótico. Então, tinha uma preocupação com o desenvolvimento social, né? E como está ali no slide, objetivava formar o homem completo e universal. Por isso, esse método foi muito utilizado, principalmente aqui no Brasil, nas escolas, né? Na educação física escolar. Foi utilizado por um bom tempo. Na educação física escolar. Então, amorós e ondeânio, ele buscava a educação integral do ser humano, por meio da ginástica, né? E se baseava, aliás, essa educação, ela se baseava nos exercícios físicos, né? E também tinha um caráter um pouco mais militar. E o Demení, ele desenvolveu formas de analisar esse movimento, né? Por meio de análise cinematográfica. Então, ele começou a analisar os movimentos a serem realizados, né? Que as pessoas praticavam e realizavam. Para ver se esse movimento era condizente com o que o corpo precisava, né? Para ver se esse movimento era... Forçava, né? A musculatura, a articulação. Então, tinha essa preocupação também com a saúde, né? E também um outro grande pensador desse método foi Ebert, que veio também com o método natural, com essa preocupação da fisiologia, da anatomia do ser humano. Então, tinham movimentos mais naturais. Então, esses três métodos, né? Influenciou diretamente na história da ginástica rítmica. No início, quando a ginástica rítmica surgiu, ela era chamada de ginástica moderna. Então, era uma modalidade que foi criada especificamente para as mulheres, né? Por conta dessa preocupação da saúde da mulher. E foram alguns pensadores, né? Se teve algumas influências de alguns pensadores. Na escola alemã, foi o Götz Mötz, que influenciou, que ajudou no surgimento dessa modalidade. Na sueca, foi o Ling. E na escola francesa, foi o François Del Sartre. Outros influenciadores também que nós tivemos, né? Que foram das correntes de pensamento, da corrente pedagógica, das artes cênicas, da dança e da música. Foi a Isadora Duncan e o Rudolf Laban, que eram da dança. Então, eles influenciaram muito o surgimento dessa modalidade. E Jacques Daukros e Rudolf Bodd, eles eram da música. Então, eles também influenciaram muito o surgimento da ginástica rítmica, né? A antiga ginástica moderna. Então, em 1948, nós tivemos a primeira competição na antiga União Soviética. E, em 1951, tivemos a Liga Internacional de Ginástica Moderna, a Ligin, em Viena. Nessa liga, ela veio para difundir a modalidade mesmo, né? Ali entre os países da Europa, principalmente. Então, em 1962, tivemos uma demonstração dessa modalidade no Campeonato Mundial de Ginástica Artística em Praga. Então, assim, a ginástica artística surgiu antes, né? Da ginástica moderna. Então, ela fazia parte da FIG, que é a Federação Internacional de Ginástica. Daqui a pouco eu vou falar sobre ela. Antes da ginástica moderna, né? Então, já existiam campeonatos de ginástica artística quando a ginástica moderna, a ginástica rítmica, surgiu. Então, uma forma, né? Que eles encontraram de divulgar essa modalidade foi a partir de demonstrações nesses campeonatos, né? Da ginástica artística. E foi a partir dessa demonstração de 1962, no Campeonato da Ginástica Artística, que a FIG reconheceu a ginástica moderna, né? Como uma modalidade independente. E ela passou a fazer parte do quadro de modalidades da FIG, né? Então, a FIG passou a ser responsável por essa modalidade. Então, no ano seguinte, em 63, aconteceu o primeiro campeonato de ginástica moderna, que foi organizado pela FIG na Hungria, tá? Em 1970, surgiu o primeiro código de pontuação. Como que eles avaliavam, antes do primeiro código, como que era essa avaliação, né? Dessa modalidade. Eles utilizavam o código de pontuação, utilizavam as regras da ginástica artística, faziam algumas alterações, né? E adaptações para a ginástica moderna e seguia, né? Utilizavam, então, esse código. Até surgir o primeiro código de pontuação, que foi elaborado e publicado pela FIG. Então, em 1984, ela passou a fazer parte do quadro de modalidades das Olimpíadas, né? Com as competições de individual, e em 1996, 96, não faz muito tempo, né? Ela passou a participar com as competições de conjunto. Então, a partir do momento que ela começou a participar das Olimpíadas, ela começou a ser mais popular, né? Mundialmente, principalmente na Europa, né? Então, aqui no Brasil, como que se dá a história da ginástica rítmica aqui no Brasil? Em 1953, 54, a professora Margareth Frolich, acho que é assim que se fala, ela começou a administrar alguns cursos em uma universidade, se eu não me engano, ali do Rio de Janeiro, de ginástica moderna. Só que a principal divulgadora dessa modalidade aqui no país foi a professora Ilana Poiker, porque ela passou a dar cursos também, né? E realizar algumas demonstrações de ginástica moderna pelo país, né? Então, ela começou a dar cursos em várias cidades, né? Em vários estados do nosso país. E isso fez que a modalidade se difundisse no país inteiro. E foi a partir da Ilana Poiker, né? Professora Ilana Poiker, que surgiu o Grupo Unido de Ginásticas, que foi o primeiro grupo de elite da ginástica moderna aqui no nosso país. Então, em 1968, né? Teve a primeira competição organizada pela Federação Carioca de Ginástica. Em 1978, a Confederação Brasileira, ela permitiu que a modalidade se evoluísse aqui no país. E em 84, teve a primeira participação da ginasta Rosane Favilla nas Olimpíadas de Los Angeles. Então, passando para as características da ginástica rítmica, né? Ela é uma modalidade, de acordo com Gaio, Barbosa, Rinaldi e Martinelli Teixeira, ela é uma modalidade que alia o movimento expressivo do corpo com a técnica da utilização de aparelhos característicos, em conjunto com a interpretação da música, encantando seus espectadores com sua beleza e perfeição, caracterizando-se pelo alto nível de exigência coordenativa e de flexibilidade. Então, a gente fala que a ginástica rítmica, ela é uma tríade, né? Ela precisa ter o movimento corporal aliado com a música, aliado com o movimento do aparelho. Certo? Basicamente é isso, né? Então, Molinari 2009 traz que é um esporte-arte empolgante que motiva pela competição e desejo das ginastas de chegar à perfeição, tá? Antigamente, muitos autores falavam que uma das características da AGR também era ser especificamente feminina. Só que atualmente nós temos muitos grupos já, principalmente fora do país, né? Aqui no país também temos, mas é mais forte na Europa e no Japão, né? De ginástica rítmica masculina. Ainda não é uma modalidade reconhecida pela Federação Internacional de Ginástica, mas ela existe, né? Existem competições, existem regulamentos, equipes, e ela está começando a se difundir cada vez mais no mundo inteiro. Então, é uma característica que eu falei, né? Da tríade, né? Então, manipulação de aparelhos aliado com os elementos corporais, aliados com a música. Então, a manifestação com possibilidades de dinâmica, de criatividade, de ludicidade com características próprias. Agora eu vou falar um pouco da FIG, né? Que eu já tinha comentado com vocês, que é a Federação Internacional de Ginástica. Então, a FIG é o órgão que é responsável pela ginástica no mundo. Então, é ele que orienta, regulamenta, controla, e tem a responsabilidade de difundir, né? As modalidades pelo mundo. Promove eventos na área da ginástica. Então, hoje, no quadro de modalidades da FIG, além da ginástica rítmica, nós temos a ginástica artística masculina, ginástica artística feminina, ginástica de trampolim, ginástica acrobática, aeróbica, e a ginástica para todos. Acho que eu não esqueci de nenhum. Então, ela é responsável por todas essas modalidades. Então, é ela que vai fazer os códigos de pontuação, as regras, vai organizar os campeonatos, vai organizar cursos de arbitragens internacionais, né? A responsabilidade é toda da FIG, tá? Com relação a essas modalidades. Como que faz para uma modalidade ser reconhecida pela FIG? Ela vai pelo número de praticantes, normalmente. Ah, em 2018, se eu não me engano, entrou para o quadro de modalidades o parkour também, tá? Então, agora estão, iam começar, né, acontecer os primeiros campeonatos de parkour mundiais, né? Organizados pela federação. Eu não sei como é que está por conta da pandemia, mas o parkour também faz parte. Então, ela é responsável pela modalidade a nível internacional. Aqui no Brasil, nós temos a CBG, que é a Confederação Brasileira de Ginástica, né? Então, tudo, toda a responsabilidade pela modalidade no Brasil, a nível nacional, é da CBG. A única coisa que a CBG não tem permissão para fazer é publicar um código de pontuação, né? Então, o único órgão oficial que tem, que pode fazer isso, é a Federação Internacional de Ginástica. Então, é ela que publica o código de pontuação, que é onde tem as regras, né, da modalidade. A CBG, ela segue esse código de pontuação da FIG, mas ela é responsável pela modalidade a nível nacional. Então, todos os campeonatos nacionais, cursos de arbitragem nacionais, a seleção brasileira, né, é tudo responsabilidade da FIG, regulamento de, da FIG não, da CBG, desculpa. Regulamento de competições, né, então, é tudo responsabilidade da CBG. E nós também temos aqui no nosso país as federações estaduais. Então, cada estado tem a sua federação de ginástica, que se responsabiliza pela, pela modalidade a nível estadual, né? Então, campeonatos estaduais, jogos escolares, né, estaduais, são tudo, é tudo responsabilidade da federação de cada estado. Então, como que se organiza a competição, né, na ginástica rítmica? Ela segue, então, o código de pontuação, que é elaborado e publicado pela Federação Internacional de GR, ou, aliás, de ginástica, que é a FIG. E esse código, ele dura um ciclo olímpico, né, o que que é o ciclo olímpico? É de uma Olimpíada a outra, então, normalmente, ele dura quatro anos, né? Então, a cada quatro anos, a FIG, ela publica um novo código de pontuação, e atualmente, o ciclo olímpico vigente é de 2017 a 2020, né? Por conta da pandemia, as Olimpíadas vai ser esse ano, em 2021. Então, o código de 2000, desse ciclo olímpico, se estendeu até 2021. Então, o próximo código que a Federação publicar vai ser de 2022 a 2024, certo? Ah, mas professora, toda vez que eles publicam um novo código, muda todas as regras, né? Muda tudo? Não. Mudam alguns pontos que eles percebem que no código anterior não deu muito certo, né? Ou teve muita confusão, ou, assim, são pontos que eles viram que precisa melhorar no código. Bom, eu vou dar um exemplo, né? Alguns ciclos atrás, existia um elemento corporal chamado flexibilidade. A gente vai ver os elementos corporais daqui a pouco, que atualmente são saltos, equilíbrios e giros, né? Mas, antigamente, existia as flexibilidades também. Só que eles perceberam, né? A partir de algumas pesquisas que a FIG faz, né? Então, o comitê ético e comitê de medicina também da FIG, eles fazem pesquisas, né? Para ver o que pode melhorar nesses códigos. Eles perceberam que esses movimentos de flexibilidade, que exigiam muita flexibilidade da ginasta, eles acabavam aumentando o número de ginastas machucadas, né? Então, eles resolveram tirar esses elementos. Alguns deles, eles redistribuíram entre os outros três que ficou, né? Mas eles acabaram com essa categoria, né? De elemento corporal, flexibilidade, por conta do número de ginastas machucadas, por conta desses elementos. Então, é um exemplo de modificação que eles fazem no código para melhorar. É sempre prezando pela saúde da ginasta, né? Pelo bem-estar da ginasta. São essas mudanças, tá? Bom, então, a competição de GR, ela é dividida em duas provas. Tem a prova de individual e a prova de conjunto, tá? A prova de individual, ela é uma ginasta só, né? Ali no tapete, né? Na quadra. E o conjunto, ela é formado por cinco ginastas dentro da quadra, fazendo a coreografia, e uma ginasta reserva, tá? Então, essa ginasta... Então, na verdade, a equipe do conjunto possui seis ginastas. Só que somente cinco estarão ali realizando, né? A prova de conjunto, e uma ginasta é a reserva. O que é ginasta reserva? É quando alguma ginasta oficial, vamos dizer assim, daquela que vai fazer a apresentação, se ela se machucar, a ginasta reserva pode entrar no lugar dela, tá? Então, o tempo da coreografia no individual, né? A coreografia tem que ter entre um minuto e quinze ao minuto e meio, e o conjunto é de dois minutos e quinze a dois minutos e meio. Pode passar, né? Pode ser mais que um minuto e meio e menos que um minuto e quinze. Se for mais ou menos, né? Elas vão perder nota, tá? Então, é tudo assim. Tá fora da regra, perde nota, tá, gente? É assim que a gente tem que pensar numa avaliação da coreografia de ginástica, tá? Então, a música, a música vai ter o mesmo tempo, tá? Que a coreografia, como eu falei ali, a coreografia tem que ter aquele tempo mínimo e máximo. A música pode ter mais que um minuto e meio, por exemplo? Pode, só que a ginasta, por exemplo, se a música tem mais que um minuto e meio, a ginasta tem que fazer a coreografia dela naquele tempo. Então, geralmente, quando a música passa um pouco de um minuto e meio, a gente pede para a ginasta no início da coreografia esperar a música, né? Contar lá uns quatro segundos quando a música iniciar, para depois começar a coreografia. Para ela não perder ponto, né? De ter realizado coreografia fora do tempo, tá? Mas, então, por isso que a gente geralmente coloca a música no tempo correto que pede de coreografia, né? De um minuto e meio no máximo, certo? Essa música também, antigamente, ela tinha que ser somente instrumental. Hoje, ela pode ser cantada, tá? Mas não em todas as coreografias. E, acho que de música é só isso. Aí, o traje da ginasta. Então, geralmente, elas usam um colã, né? O colã, ele tem que ser colado no corpo, né? Como diz o nome colã. Ele tem que ser coladinho no corpo, não pode ser nada solto. Por quê? A árbitra tem que conseguir visualizar o movimento corporal corretamente. Então, se usa uma roupa muito larga, é muito difícil visualizar o que a ginasta está fazendo. Então, por isso que elas utilizam esse colã, né? Pode ser manga longa, pode ser manga curta. O que não pode ter no colã? Uma saia muito rodada, né? Porque a saia tem que ser colada no corpo para conseguir visualizar o movimento. Não pode ser muito decotado, nem nas costas, nem na frente. E também não pode ser inteiro transparente, né? Então, tem todas essas regrinhas, né? Para o traje das ginastas. Então, a área de competição. Normalmente, as ginastas competem, né? Em um tapete. Em competições internacionais e algumas competições nacionais, nós temos um tablado embaixo do tapete, né? Então, assim, o tapete, ele tem 14 por 14, tá? Só que a área de competição, ela é dentro dessa linha vermelha que vocês estão vendo aí, né? Então, essa linha vermelha, que é a demarcação da área de competição, tem 13 por 13, tá? Ah, professora, se elas passarem da linha, elas vão perder nota, porque elas saíram da área de competição. Se pisar na linha, não perde nota, porque a linha ainda é dentro da área de competição, tá? Só vai perder nota se passar. Se pisar fora da linha, se relar um aparelho fora da linha, aí elas perdem nota. Então, essa é a área de competição da ginástica rítmica. Quais são os aparelhos, então? Nós temos os aparelhos corda, arco, bola, massas e fita, tá? Esses são os aparelhos oficiais da FIG. No individual, em competições internacionais, do adulto, né? Da categoria adulto, as ginastas, elas apresentam somente quatro individuais, um com cada aparelho. E, ultimamente, né? Nos últimos ciclos, a FIG, da competição do adulto, ela retirou a corda da competição de individual por conta da mídia, né? Porque a corda, quando você assiste uma série de corda, a gente vai assistir logo mais, vocês vão ver que é muito difícil de visualizar o aparelho, né? Por meio do vídeo. Então, a FIG acabou retirando esse aparelho do adulto, né? E do juvenil também, que são as duas categorias maiores, né? Por conta disso, por conta da mídia. Mas a corda continua fazendo parte do quadro de aparelhos da FIG. Então, a FIG recomenda que a corda seja utilizada nas categorias de base, para infantil e infantil, né? Porque é um aparelho muito bom para iniciação, né? Porque trabalha vários aspectos, aspectos motores, né? Porque ela pode se trabalhar com as duas mãos ao mesmo tempo, pode se trabalhar com uma mão, depois com a outra, né? Então, ela permite fazer passagens por dentro, rotações, permite fazer lançamentos, vários elementos diferentes que trabalham a coordenação motora muito bem, tá? Então, ela, a FIG retirou do juvenil e do adulto das competições, mas recomendo que para as categorias de base ela continue lá, né? Que ela seja utilizada, inclusive em competições, tá? Então, no individual, as ginastas do adulto, elas fazem quatro individuais, que daí são arco, bola, massas e fita. E no conjunto, geralmente, do adulto, as competições, elas possuem duas séries, né? Dois conjuntos. Um conjunto com um único aparelho, né? Por exemplo, cinco arcos, tá? E o outro conjunto de aparelho misto, né? Um exemplo, três bolas e duas massas, né? É um exemplo. Então, geralmente, as competições do adulto acontecem dessa forma, tá? Com os aparelhos. Então, agora a gente vai para os vídeos. Deixa eu colocar aqui... O primeiro vídeo. A gente vai assistir uma série de cordas, tá? Aí vocês já vão... Ó, então essa aqui é uma ginasta da Rússia. Essa ginasta, ela é do Juvenil. Então, ó, ela fez... Lançamentos, ó, rotações da corda. Professora, aqui para mim não está aparecendo. Não? Não. Ah, então peraí. Ai, não foi possível. Deixa eu tentar de novo. Deixa eu tentar de novo. Deixa eu tentar de novo. E agora, tá aparecendo? Pronto, agora tá. Ah, agora sim. Então, eu vou começar de novo. Então, na corda, a gente pode fazer vários movimentos com ela, como passagens por dentro da corda, lançamentos, rotações, escapadas de uma ponta da corda. Então, ó, ela fez rotação, rotação em volta da perna, lançamento. Recuperou. Aí, isso daí é uma transmissão, né, que a gente fala de uma mão para outra, fora do campo visual. Outra rotação, ó, passagens por dentro da corda, ela vai lançar e vai recuperar. Ó, recuperou só com uma ponta, né? Fez um movimento de rotação com a corda aberta, agora outro movimento de rotação. Vai lançar de novo. Então, é um aparelho que dá para fazer muitos elementos, né, bem diversificados. Tá? Não vou colocar tudo, senão vai... Vai demorar muito. É... Agora, a gente vai assistir um outro... Deixa eu ver aqui. Um aparelho arco, tá? Aqui. Essa ginasta é uma ginasta brasileira. Tá compartilhando? Tá, tá compartilhando. Tá normal. Só... Normalmente, assim, quando você sai, né, para fazer alguma... Para abrir o vídeo, ele para o compartilhamento de tela. Aí você tem que abrir de novo o compartilhamento de tela. Ah, sim. Aí eu acho que você tem que dar um tempinho. Tá. Aí ele já... Porque tá dando um delayzinho aqui, mas tá tranquilo. Tá, tô colocando ela aqui. Então, o arco também é um aparelho... É... Bem completo, assim. Porque também dá para fazer rotações, passagens por dentro do arco, lançamentos. Rotações do arco no próprio eixo. O eixo do arco, né? Rolamentos também dá para fazer com o arco. Ó, ela fez um lançamento. Recuperou uma transmissão, né? De uma perna para outra. Ó, uma transmissão entre uma mão e a outra embaixo da perna. Recuperação, ó. Com passagem por dentro do arco. Ela também entrou ali de novo dentro do arco. Ó, rotação do arco na mão. Aí ela recuperou. Outro lançamento. Rotação no cotovelo. Ó, ela fez um... Ela fez uma recuperação recuperando no rolamento nas costas. Aí, ó. Rotação no próprio eixo do arco. Ó, rotação no braço. Rotação na mão. No cotovelo de novo. Rotação no eixo do arco, que ela fez ali atrás das costas. Né? Então, também um aparelho bem diversificado, assim. Ó, entrou dentro do arco. Que também é muito indicado para as categorias de base. Por conta disso. Agora, vamos ver um outro aparelho. É a bola, tá? Que também é a Natália Galdi, que é brasileira. Tá aparecendo, né? Ela é da seleção brasileira também. A Natália Galdi. Então, a bola também dá para fazer rolamentos, quicadas, movimentos em oito com a bola. Ó, rolamento. Ela lançou embaixo da perna. Outro rolamento. Lançou, recuperou. Lançou de novo. Aí, ela fez um equilíbrio instável, que a gente chama, porque o aparelho corre o risco de cair, né? Ó, passagem por baixo da perna. Outro lançamento. Ó, um rolamento. Recuperação. Uma quicadinha no pé. Tá? Esse campeonato aqui, que ela está participando, aconteceu esse ano, semana passada. Foi uma forma... Foi o primeiro campeonato, né? Depois que se iniciou a pandemia. Então, vamos para mais um. As massas agora. Essa ginasta é a Verina. Ela é da Rússia. Ela ganhou muitos campeonatos, né? Esses dias atrás aí. Aliás, antes da pandemia. Era uma das melhores, assim, atualmente. Então, essas são as massas. As massas, dá para fazer vários movimentos de rotação com a massa. Molinetes. Movimentos assimétricos. Ó, movimentos com as massas conectadas, igual ela está aí. Mas também, a característica são as massas separadas, igual ela fez agora. Separou, né? Ó, lançou uma, depois lançou a outra. É um lançamento assimétrico. Pequenos lançamentos, né? Das duas massas. Batidas entre uma massa e outra. Lançou uma, fez um outro movimento com a outra massa. Vai fazer batidinhas no chão. Aí, lançou as duas massas ao mesmo tempo. Ó, pequenos lançamentos. Lançou uma massa só, depois lançou a outra. Batidas. Aí, é um equilíbrio instável, né? Que corre o risco de cair. Pequenos lançamentos. Aí, o movimento assimétrico, ó. Que ela faz... Ó, o molinete. Então, também é um aparelho bem diversificado. Os movimentos assimétricos, ele é quando a ginástica faz um pequeno... É um movimento com uma massa diferente da outra massa, né? Então, com uma mão ela faz um movimento. E com a outra, ela faz um outro totalmente diferente, tá? Esse é um movimento assimétrico. Então, a gente vai agora pra fita. Né? O aparelho fita. Também é da Linói. Aliás, também é de uma ginasta... Não é a mesma da anterior, né? Mas é de uma ginasta muito forte. Ela é de Israel. Então, o aparelho fita... Ele é um aparelho bem estético, né? Assim, que faz uns desenhos. Então, o principal... Ó, igual ela fez agora. É a espiral, né? Tem usado, então... Espiral, serpentina. Que parece uma cobrinha. Também dá pra fazer lançamentos, passagens por cima da fita. Ó, ela vai lançar e vai recuperar, né? Ó, ali é espiral. Ela fez as bolinhas, né? Na fita. Então, as bolinhas que ela faz de desenho com a fita são os espirais. Eles deram espiral, espiral. E quando ela faz parecendo uma cobrinha, é a serpentina, né? Ó, ela fez espiral de novo. Lançou com uma perna. Recuperou. A espiral novamente. Dá pra fazer rolamentos, igual ela fez agora, com o estilete. Ó, passagens por cima da fita, né? Ou entra o desenho da fita. Muitas ginastas consideram esse aparelho o mais difícil, né? Porque durante a competição desse aparelho fita, a ginasta não pode deixar o aparelho parar no chão, né? A fita não pode ficar parada no chão. Então, ela tem que estar o tempo todo em movimento. O tempo todo com algum desenho, no ar, né? Porque senão a ginasta perde muita nota. É, então vamos voltar lá pro... Para os slides. Uai, agora apareceu. Não, apareceu. Agora sim. Então, continuando aqui, vamos falar um pouco dos elementos corporais, né? Da ginástica rítmica. Então, quais são os principais elementos corporais que nós temos hoje no código de pontuação? Como eu tinha falado pra vocês, né? É o salto, o equilíbrio e os giros, tá? Então, quais são as características de cada elemento corporal pra que a ginasta possa ganhar nota com eles, né? Então, o salto, ele precisa ter uma boa altura e ter uma forma definida, fixada e ampla, né? Então, geralmente, eu falo pras minhas ginastas, né? Que elas precisam fazer o salto de uma forma que dê tempo de tirar uma foto, né? Igual a foto ali, né? A foto, quem tá na foto é a Bárbara Domingos, que também é da seleção brasileira. Ela tá fazendo um salto na abertura, né? Então, a gente consegue ver a abertura, que tá numa forma definida, né? Que a abertura tem que ser no mínimo 180 graus. Então, o salto dela, né? A abertura dela está a 180 graus. Tá fixada porque deu tempo de tirar a foto. E tá ampla porque, né? A gente tá vendo que a abertura é uma abertura ampla, né? Então, essas são as características do salto para que as ginastas possam ganhar nota com eles, tá? Então, é muito importante essas características, né? Então, a abertura ser definida, fixada e ampla. No equilíbrio, é a mesma coisa, né? Elas precisam ter essa forma definida, fixada e ampla também, tá? Só que no equilíbrio, ele pode ser realizado sobre a meia ponta, né? De um pé, ou sobre o joelho, ou diferentes partes do corpo. Nós também podemos fazer os equilíbrios sem meia ponta, tá? Só que dentro do código de pontuação, ele fala que se realizar o equilíbrio sem a meia ponta, ele vai valer 0,10 a menos, né? Então, por exemplo, se um equilíbrio de 0,30, se realizar sem meia ponta, vai valer 0,20, tá? Então, existe essa possibilidade de realizar com o pé inteiro no chão, tá? Mas o valor vai ser um pouquinho abaixo. Então, pode ser realizado também sobre várias partes do corpo, sobre o joelho. Temos alguns equilíbrios sobre os ombros, sobre o peito, tá? Que são aqueles movimentos de flexibilidade que eu falei pra vocês, que tinham antigamente, que eles redistribuíram nesses outros elementos corporais, tá? Então, também tem que ter uma forma fixa, definida e ampla, tá? E os giros, eles precisam ser realizados, podem ser realizados sobre a meia ponta, né? De um pé só. Aliás, também tem giros de dois pés, né? Então, tem que ser realizado sobre a meia ponta. Ou de diferentes partes do corpo. Então, nós temos giros sobre o peito, por exemplo, né? Temos o giro do corpo inteiro na abertura, né? Então, pode ser sobre diversas partes do corpo também. E tem que ter, no mínimo, 360 graus. Existem no código algumas exceções, né? De alguns giros que eles têm que ter, no mínimo, 180 graus. Mas são algumas exceções por conta da forma do giro, né? Que geralmente são giros mais difíceis, né? Com a coluna lá embaixo, a perna lá em cima, né? São giros mais específicos. Mas, normalmente, a maioria dos giros, elas precisam realizar um giro, uma volta completa de 360 graus para valer o valor integral, né? Para valer a dificuldade, tá? E também tem que ter uma forma fixa, definida e ampla. Então, eu vou mostrar para vocês uma coreografia de mãos livres, tá? Essa coreografia de mãos livres, geralmente, a apresentação de mãos livres, ela é das categorias de base, né? Então, essa coreografia que eu vou mostrar para vocês é de um campeonato brasileiro infantil. Então, geralmente, pré-infantil, infantil, que tem uma coreografia de mãos livres. O que é mãos livres? É sem aparelho, né? Ter as mãos livres para fazer as coisas. Então, são competições sem aparelho, tá? Ó, então, ela fez uma pose. E nessas competições... Atualmente, no código, tem... Ó, isso aí é um equilíbrio, tá? Tem muitos passos de dança, né? O código pede hoje em dia. Que é o que ela está fazendo agora. É uma sequência de passos de dança. Que combine com a música. Então, ela tem que dançar de acordo com a música, né? Ó, isso aí é um outro equilíbrio, ó, na minha ponta. Outro passo de dança. Aí, é uma onda. Outro passo de dança. Aí, são elementos pré-acrobáticos, tá? Que elas podem realizar na série. Ó, um giro, né? Sobre uma perna. Um salto com o pé na cabeça. Outro passo de dança, tá? Só pra gente conseguir visualizar aqui. Então, nas coreografias hoje... Elas precisam ter esse passo de dança. Além dos elementos corporais, né? Que a gente viu. E quando tem aparelho, também tem as dificuldades dos aparelhos, né? Que são movimentos característicos dos aparelhos. Então, eu já estou finalizando aqui. Vamos falar um pouco, rapidamente, sobre a banca de arbitragem, né? Como que se organiza essa banca de arbitragem. Então, ela é dividida em dois grupos, né? De dificuldade de execução. Atualmente, o código, ele fala que a banca de arbitragem tem que ser composto por dez árbitros, tá? Sendo quatro árbitros de dificuldade e seis árbitros de execução, certo? O que é a dificuldade? A dificuldade são aqueles elementos corporais, né? Que eu mostrei pra vocês. Que tem lá no código, né? Uma tabela de elementos corporais que valem nota, tá? Para além dos elementos corporais, o que conta também como dificuldade? São os passos de dança, que eu falei pra vocês também. São os lançamentos de risco, né? O que que são os lançamentos de risco? São aqueles lançamentos que elas lançam e realizam movimentos de rotação embaixo, né? Durante o voo do aparelho e depois recuperam, né? Esses são os riscos que a gente chama. E nos conjuntos, as trocas também são dificuldades, né? Quando elas realizam lançamento de uma ginasta pra outra, elas trocam de aparelho por meio de lançamento. E as colaborações, que são elementos que uma ginasta precisa da outra pra realizar, né? Então, geralmente são aqueles movimentos que uma passa por cima da outra, ou dentro do aparelho, por baixo do aparelho. Lança, passa por dentro do aparelho e recupera, né? São elementos de colaboração. Uma tem que colaborar com a outra ginasta pra poder acontecer, tá? Então, e a dificuldade é a parte da banca de arbitragem que dá a nota pra ginasta. Então, tudo que a ginasta realizar que vale nota, e se ela realizar corretamente, ela vai ganhar a nota, tá? E a execução é a parte da arbitragem que tira a nota, porque a execução avalia a execução da ginasta, né? Tudo que ela tá executando. Então, é a parte que vai retirar a nota, tá? Na dificuldade, nós temos dois subgrupos, né? Que é a dificuldade 1 e 2, que vai avaliar as dificuldades corporais, né? Os elementos corporais, os passos de dança e, no conjunto, as trocas, tá? E no D3 e D4, que é o segundo subgrupo, vai avaliar as dificuldades do aparelho, né? Que são os movimentos específicos do aparelho. Os riscos, né? Os lançamentos que eu falei pra vocês e as colaborações do conjunto, no conjunto, né? As colaborações. Então, na execução, também é dividido em dois subgrupos, que são as faltas artísticas e as faltas técnicas. Então, as faltas artísticas vai avaliar toda a parte artística da série. Então, a composição da coreografia, a expressão corporal da ginasta, se a ginasta tá utilizando todo o espaço ali do tablado, né? Da área de competição. Se o que ela tá fazendo, a coreografia dela tá de acordo com a música, se tá no ritmo da música. Toda essa parte coreográfica, né? Artística da série. É a execução que vai avaliar. Então, cada vez que ela fizer algo nesse sentido errado, né? Errar nesse sentido, fazer fora da música. Não utilizar todo o espaço da série. A composição coreográfica não tá de acordo com a música, né? Todo esse sentido, ela vai perdendo nota, tá? E as faltas técnicas, elas avaliam a técnica, né? Do movimento. Então, se a ginasta tá realizando o movimento corretamente. Se durante um salto, o salto tem a forma fixa, definida e ampla, né? Se falta alguma coisa dessa técnica, elas vão perder a nota. Então, a árbitra vai retirar a nota delas. Ok? Então, eu trouxe aqui algumas sugestões de livros, né? Os exercícios físicos na história e na arte. Então, esse livro vai falar mais sobre a história da ginástica, né? Em si. Possibilidades da ginástica rítmica. Então, esse livro, ele traz vários campos de atuação, né? Como se dá. São vários relatos de experiência de como se dá esse trabalho da ginástica rítmica em várias áreas de atuação. Composição coreográfica em ginástica rítmica. Então, vai falar um pouco mais de como elaborar uma coreografia. Os principais pontos, né? A serem observados nessa elaboração, né? E ginástica rítmica ensinando o cor da arco e bola. Vai falar um pouco mais de como ensinar a ginástica, né? Principalmente o manuseio desses aparelhos. Aqui algumas referências que eu utilizei. Nessa apresentação para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Tenham aproveitado, né? Esse tempo. E que eu tenha ajudado vocês, né? A entender um pouco mais sobre a ginástica rítmica. Tranquila. Professora, excelente aula. Muito obrigado. Realmente, os vídeos, eles são... Eles facilitam bastante o entendimento, né? E aí, com você explicando, fica muito mais fácil de compreender. Eu acredito que os alunos, eles vão gostar muito, né? Foi uma aula muito didática, muito boa mesmo. Eu aprendi bastante também. Então, assim, pessoal, nós ficamos por aqui hoje, certo? Agradeço imensamente a professora Caroline. Lembrando aos alunos que nós temos uma atividade que será inserida no Google Sala de Aula de vocês hoje, às 14 horas. Tá ok? Com entrega. E observem atentamente a data de entrega. Professora, quer dar a última palavra? Só queria agradecer mesmo a oportunidade de falar sobre a ginástica. E se vocês tiverem mais algumas dúvidas, né? Se quiser me repassar, professor, pode me repassar. Eu estou à disposição. Se vocês também quiserem se aprofundar, né? Uma dica que eu dou, assim, na ginástica, para aprender mais os movimentos é assistir essas séries que tem no YouTube, né? É um pouco complicado, mas ao longo do tempo, conforme vocês vão assistindo, vocês vão entendendo um pouco mais os movimentos, principalmente, né? Tentando identificar os movimentos que eu falei para vocês. Acho que vai ajudar bastante. Tá bem. Pessoal, então, muito bom dia e até a próxima aí com vocês. Tchau.